Diz a história da música que a harpa é dos instrumentos mais antigos que tem. Tem registros na Bíblia, Gênesis capítulo 4, período antediluviano, já tem registro de harpa. Na tumba do Ramsés III, um dos faraós do Egito, tem também figuras de harpa. Tem vários tipos de harpa. A harpa que eu estou tocando agora é a fabricação norte-americana, uma das marcas mais famosas que tem, que é Lion Healy. Essa harpa aqui tem 38 cordas. Tem as harpas de orquestra, que elas são maiores do que esta, tem 47 cordas e elas têm pedais. São sete pedais, um é dó, ré, ré, fá, sol, lá, si, dó, que eles permitem a cromatização das notas. Nesta harpa que eu estou tocando aqui, ao invés de pedal, nós temos essas alavancas que se chamam levers, que elas permitem sustenizar as cordas. Como tem vários tipos de harpa, as harpas de pedais, elas são tecnicamente, musicalmente, mais complexas, mais elaboradas e permitem tocar uma gama maior de músicas. Harpas com levers, como essa que está aqui, elas permitem também uma variedade maior, não tão grande quanto as harpas de pedais, mas permitem tocar uma grande variedade de músicas, vários estilos. Conseguimos tocar músicas clássicas, consegue tocar rock, consegue tocar sertanejo universitário, sertanejo de raiz, música paraguaia, música judia, música italiana, dá para tocar vários estilos. A harpa é um instrumento, assim, muito restrito. Não é um instrumento de multidões, não é um instrumento, assim, de mídia. Então, os nomes famosos da harpa, eles não são conhecidos do grande público. São nomes muito restritos. Agora, se procurarmos, assim, em vídeos do YouTube, existem harpistas que estão se lançando para tocar, inclusive, músicas, assim, do Metallica, de banda de rock, daí ficam um pouco mais conhecidos, né? Mas a harpa sempre foi um instrumento, assim, muito restrito, muito reduzido. Sempre foi, assim, ligada à nobreza e à realeza. Tanto que diz a história que o Nero, Imperador de Roma, tocava a harpa, a Imperatriz Maria Antonieta, da França, tocava a harpa, a Imperatriz Brasileira, inclusive, lá no Museu do Ipiranga, tem uma harpa que a Imperatriz tocava. Na corte da Inglaterra, existem harpistas oficiais da corte, todo o casamento de príncipes e princesas, reis e rainhas, os harpistas tocam. Além do que, é um instrumento muito caro. As cordas são caras, não existe fabricação nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto